Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, eu vou te pegar daquele jeito Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar Devagar, devagar Você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Gatinha, vem, rebola, vem, rebola, eu vou te pegar daquele jeito Gatinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar